Nossa luta é pra valer e o povo não está mais só A cidade e o campo confiam pra federal Meu voto é de Maria Estamos indo pra Pacira Nós estamos acompanhando a majoritária de Paulo Câmara Trabalhadora, eu não acho que precisa do seu apoio Levante essa bandeira, a reforma agrária Valeu, Maria! Maria Oliveira, candidata a deputada federal Essa turma de lá não pode querer fazer em Pernambuco o que quiser no Brasil A gente não vai deixar Nossa luta é pra valer e o povo não está mais só A cidade e o campo confiam pra federal Meu voto é de Maria 4041, confirma! 4041, confirma! 4041, confirma! 4041, confirma! O povo quer eleger uma pessoa para convidar